Fala pessoal, sou o JazzGhost e é a terceira vez que eu tô tentando gravar essa maldita introdução e finalmente acho que saiu Aê! Então pessoal, tamo no mais novo episódio aqui da nossa série Skyblock Como vocês lembram, no último episódio a gente meio que estabilizou a jogatina aqui Porque agora a gente já tem uma boa quantidade de comida, já tem árvore aqui nascendo Aqui nossa plantação de cactus aqui, a gente já vai começar a render cactus, isso é bom Então vamos continuar aqui, eu fiquei de aumentar aquela plataforma para spawn de monstros E é isso que eu tô indo lá fazer agora, antes que escureça Porque quando escurecer o bicho vai pegar, porque eu vou matar geral aqui Porque eu tô precisando de bastante coisa, tipo ter de aranha, bone meal Então vamos aumentar isso aqui antes que escureça Então vamos lá, peguei algumas pedras aqui, bem pouco pra variar, eu devia ter pegado mais Mas a preguiça não me permitiu que eu fizesse mais que isso Mas vamos colocar aqui, essas predas aqui E expandir a plataforma de spawn de monstros Lembrando que ela é 24, mais ou menos, no mínimo de distância A distância da ilha principal lá, que era exigido Só que isso aqui é bem maior, a distância é bem maior, acho que é em torno de 70 blocos de distância Então estamos de boa, caras Como vocês podem ver, eu já tenho bastante comida aqui, eu já até tenho uma lancia aqui brotando Então a gente estabilizou aqui, nós não tivemos mais perigo de morrer de fome O que é muito bom Vamos começar a coletar aqui algumas coisas Mas antes de coletar, pessoal, por sinal, eu quero pegar essa terra aqui E colocar aqui, pra ver se ela esverdeia aqui Se ela fica verde A gente consegue plantar trigo aqui, né Porque tem que fazer plantação de trigo, fazer pão e tal É um dos objetivos Então vamos plantar aqui pra ver se, e esperar o topo esverdear Pra gente poder botar bônimil e criar mato aqui E consequentemente, pegar sementes, né Vamos aproveitar também, deixa eu guardar essa terra Que é terra importante aqui Ela é bem escassa Vamos coletar esse cactus aqui Vamos botar aqui uma terra aqui do lado E vamos colocar mais cactus Um pra cá, um pra cá, beleza Vou aproveitar também, coletar árvores Vamos coletar árvores Vamos pegar sepens aqui Vamos ver se a gente dá a sorte de cair pelo menos uma maçã aqui também Porque ajudar Mais frutas, né, melhor Pô, cara, podia cair uma sepens, né Maldição Vamos lá Sepens, maledetas Cadê vocês? Me ajudem aí Caraca, cara Não tá dando nada, velho Ah, finalmente, cara Eu achei duas Aí sim, aí você falou comigo Cadê? Aqui Deixa eu ver se aqui, pessoal Você tá no Pacífico, né Jason, a anta Como é que vai ter mol se eu estiver no Pacífico, cara Olha, cara Três sepens, beleza Depois eu vou usar bastante terra Pra ter mais árvores Beleza Tô acumulando bastante sepens aqui O que que eu vou fazer com essa madeira, cara Hum Bom Vamos começar uma matança lá na frente Beleza Já temos um esqueleto bem na nossa mira aqui Não pode vir é Creeper, cara Porque senão vai vacalhar tudo Tem que atrair Olha, tem até Slime, cara Que legal E foi embora o Slime Ótimo Tem que atrair primeiro as caveiras aqui Pra poder conseguir bom inimigo Que é importante pra mim agora É o mais importante nesse momento Depois vem ter de aranha Em níveis de importância Opa Não, sai fora, Creeper Oh, não tá vindo um Creeper na nossa direção Que droga, cara Morra aranha Não Droga, perdi O O fio dela Que droga, cara Eu não tenho medo de você, Creeper Pode vir Nossa, tá vindo outro atrás agora Ferrou Ah, não Cara Dois Creepers? Não Beleza Um já foi Jazz o matador de Creepers Ahá Beleza, pessoal Caramba Quanto mob O problema é pegar os esqueletos Que eu preciso, cara E minha espada já tá quase sendo destruída Deixa eu fazer outra aqui E beleza Temos mais melões aqui Já nascendo Vamos fazer aqui outra espada Aí eu tô sem pedras Ótimo Vamos coletar uma pedra aqui rápido Caramba, tá dando spawn de slime mesmo aqui, cara Isso é legal Isso é legal Deixa eu Creftar agora Opa, não Aqui Uma espada pra mim Porque essa aqui já tá indo pro Belele Beleza Vamos lá tentar bater em mais caveiras Opa, tem uma aqui na mira Ótimo O problema, cara É que se tiver um slime atrás de novo E tem, cara Aí fica difícil coletar Ah, não, cara Fica difícil trabalhar desse jeito Vamos ver se eu consigo um vinil, cara Bate nele Bate nele Dá flechada nele Ah, caveira maldita Mata ele Eu quero um vinil, cara Isso Caramba Não dropou vinil Por quê? Ah, cara Que maldade Beleza Conseguimos o bone meal, pessoal Ótimo Agora tem que esperar o topo ali esverdear da terra Será que vai esverdear mesmo? Eu tô com medo agora Será que vai esverdear, pessoal? Opa Bastante árvore aqui Pelo visto madeira também não vai ser problema mais, pessoal Vamos lá bater mais Vamos ver o que eu consigo Só tem creeper, cara Na direção da plataforma Dessa ponte aqui Então Não vai dar certo Deixa pra lá Já tem pelo menos um bone meal Pra mim já tá ótimo, caras Vamos coletar Essas árvores aqui Pessoal Eu acho que eu vou expandir a ilha aqui um pouco E pra poder futuramente construir a nossa casa Porque já tá mais que na hora da gente construir uma casa aqui Pra mim Pro pequeno jazz aqui E dropar uma maçã Opa, tá ali em cima ainda Legal Tá mais do que na hora da gente ter uma casa, né? E ir pro nether também, né? Então A gente tem que construir a nossa casa E ir pro nether Pra dar continuidade aos objetivos aqui da nossa série Opa, uma sapling Beleza Mais uma sapling Ótimo Beleza Já podemos substituir essas duas árvores aqui Que a gente coletou Vamos lá Pessoal Pessoal, acho que eu vou começar hoje a construção da nossa casa aqui Eu só vou primeiro expandir essa ilha aqui Bem bacana Vamos fazer uma expansão legal aqui Coletando pedras Então é isso, pessoal Eu vou coletar pedras Vou expandir a ilha Acho que pro lado de cá E Aí a gente volta e Constrói Faz pelo menos o começo da construção Da nossa casa Beleza? Então Já volto, moçada Aí, pessoal Tô de volta no jogo Finalmente pra vocês Passou um segundo Pra mim Passou 3.937 mil Milênios aqui Mas Tá aí, pessoal Eu fiz uma baita Duma expansão Aqui na nossa ilha Agora, assim A gente tem espaço Pra fazer uma casa Bem bonita Que não vai ser bonito Porque tem pouco recurso Então vai ficar bem feia Cara Então, pessoal Olha só as novidades Finalmente Nasceu uma abóbora Aqui Eu finalmente Consegui uma Eu tava achando Que o bagulho Tava dando errado Tinha alguma coisa Errada aqui Porque não tava nascendo Mas nasceu E é isso aí A gente tem a nossa Primeira abóbora Beleza Uma abóbora aqui Vamos pegar Melancia aqui Melancia é bom, né Vamos lá Ah, pessoal Por sinal Olha só o que eu fiz Ah, que bacana Tá aí a minha primeira Pantação de trigo O que acontece Eu fiquei cansado De esperar aquele bloco Esverdear Eu nem sei se ia dar certo Esses dois blocos Aqui, olha só Eles estavam verdes já Então eu arrisquei Aqui, usei algum Bonimil E consegui pegar Minha primeira semente Bem legal, né Então a gente já consegue Aqui a nossa plantação De trigo A gente já tem A nossa primeira Plantação de trigo A gente vai poder fazer pão Poder virar padeiro E ganhar muito dinheiro Com isso Só que não, né Vamos aumentar Mais uma aqui Opa Caras Caras, caras Tendo que botar tochas Na nossa nova área Da ilha Antes que dê treta De monstros, né Porque a gente não quer Um creeper Explodindo tudo Que a gente fez aqui Então vamos Colocar aqui Mais um bloco De cacos Porque eu preciso De bastante Tinta verde Não sei por que Cargas d'água Mas eu vou precisar Que é um dos objetivos De conclusão Aí Vou colocar mais um Aqui, cara Mais um Sai daqui Tocha E mais um aqui Beleza, pessoal Vamos colocar aqui Os quatro Bacana Tá bem mal espalhado Isso aqui Essa nossa fazendinha Mas tudo bem Vou tentar matar Mais alguns monstros Ali Só pra ver Se eu consigo Mais bom No meu Ainda mais Que tá lotado De esqueleto ali Também queria ter De aranha Que nem eu falei Pessoal Porque eu quero Fazer minha cama Cara Eu quero uma cama Meu Deus do céu Esse arquiteto Tá encantado E tá vindo Muito creeper Ferrou Agora ferrou Que treta, maluco Que isso Vocês escutaram isso, pessoal Caramba, velho Olha isso Eu tô quase morrendo Eu vou morrer Deixa eu fugir daqui Loucamente Pra não dar nem tempo Caramba, velho Foi tipo Um combo Maluco Que eles soltaram ali Olha isso, cara Minha vida Desceu Por água abaixo Aqui, velho Que isso, cara Que treta Que treta Já sei o que eu vou fazer Vou fazer um arquiflash Ah, eu não tenho Cordão pra fazer arquiflash Ia gente me ajuda Bastante, viu, pessoal Caramba, velho Eu levei muita porrada Agora Olha, eu ganhei uma Barra de ferro, velho Que legal Venham Venham Eu vou matar todos vocês Ou vocês podem Pular no abismo Infinito lá embaixo Beleza Bom O importante Que eu conseguir Mais bone meal Bone meal é importante Aqui agora Deixa eu Pegar aqui E vamos fazer Esse trem aqui Crescer, pessoal Beleza Tá aí o nosso Primeiro trigo E vamos plantar Mais aqui Cadê o roll Tá aqui Beleza Tá bom Por enquanto Tá bom Eu acho que eu vou até Plantar mais aqui Um pouco de terra Pra gente ter um pouco Mais de trigo Aqui Plantação de trigo Onde está Nossa terra Aqui Mas eu não vou gastar mais Que tá chovendo Que tá chovendo E vai irritar bastante Então eu vou ficar aqui Por hoje É no próximo episódio A gente vai estar fazendo Ô caramba É demênio fantasma Que isso, velho O cara tá maluco Será que dá pra bater Eu tô com medo Eu tô com medo Eu vou apanhar demais Não, ele nem grupou Ele não deu sorte Pessoal Bom, então eu vou aproveitar Que tá chovendo Canivete aqui Vou ficar por aqui Hoje, pessoal No próximo vídeo A gente vai começar A construir a nossa casa Aqui E futuramente A gente vai fazer O nosso portal do Nether E ir para o Nether Se você gostou do vídeo Pessoal Compartilha Favorita Divulga o meu canal Divulga o vídeo Ajuda demais E se você não se inscreveu Se inscreve aí Meu parceiro Pra você sempre acompanhar Todos os vídeos Que eu faço aí De Minecraft Beleza? Então eu fico por aqui No meio dessa chuva maledeta E até a próxima, pessoal Falou! E até a próxima